Essa é mais uma aí do nosso parceiro Master Produções, né? Ficou de james Essa aqui é pancada, é sucesso Alusão pra toda a galera dos nossos erros do remédio, né? Dia 25 Agora, dia 25 de outubro, pancadão em pé do som Noite dos vaqueiros e nossos erros do remédio Feels like drowning Troubles Sleeping Wrestling Dreaming Se calma, é a qualidade da império do som I just got scared Away, away I'd rather talk on my bad decisions Then just carry them to my grave You're in my head Always 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 Thanks for fixing the scars when I fade away I guess I should get used to this Left side of my bed It's an empty space I remember we were strangers So tell me So tell me what's the difference Between then and now And why does this feel like Drowning Trouble Sleeping Restless Dreaming You're in my head You're in my head Always Always I just got scared Always Always I'd rather talk on my bad decisions Then just carry them to my grave You're in my head Luciano Cedês Um moral de Terezina E oi Se é império do som A galera dança Essa gravação de DVD Aqui no Clube Espaço Dançante Nossa Senhora do René Esse é o Peloujo e Chaves Estourada Alô meu parceiro Luciano Cedês Hoje Fazendo a gravação aí pra galera Daqui a pouquinho tem ele né FC James O rei dos lançamentos O pancadão mais badalado do Piauí Está aqui Pancadão Império do Som